Distribuição Penta Vídeo HVC Filmes Penta Vídeo Penta Vídeo Penta Vídeo Penta Vídeo Obrigado por assistir Obrigado por assistir Versão Brasileira Megasom Olá Luiz Alacrã Onde estão os outros? Mortos Não o Héctor Héctor está morto Estão todos mortos Está mentindo É um mentiroso e desgraçado Quem os matou? Um gringo Um homem cego Ele não enxergava Mas conseguiu atirar Eu juro Havia um bebê com ele Havia sim Esse cego que atirou em Héctor E que estava com o bebê Por que ele não matou você? Eu não falei para vigiar a estrada Tenho pressentimento De que cansou de ficar esperando Olha só para ele Eu também Estou cansado de esperar É isso mesmo Roberto Vá com o coiote e vato Até São Pedro E encontre Héctor Pai, acho que devemos esperar O Héctor vai voltar logo Ele está certo Temos uma parte do pessoal Vigiando a estrada A prata não vai a lugar algum Eles vão ter que desistir Encontre seu irmão Vamos E agora, chefe? Bolo Dele um pouco de água Não vê que esse homem está morrendo de sede? Sem água Água Esperem, acho que podemos usá-lo como caça mais tarde Não Talvez ele Precise de alguma coisa para comer Chefe Não, não Não, chefe, não Não, não Não, não Não, não Você não é bem-vindo aqui Vá embora Suma daqui Suma da minha frente Vá embora Bom dia Para alguns de nós Sabe onde fica Los Portales? Aqui é San Pedro Como entrou na cidade? Pela estrada Num cavalo Você é seco? Sabe, padre Não me agrada nada A ideia de atirar num homem de Deus Mas eu farei isso Mas eu farei isso Se não jogar essa arma Homem de Deus Proteja-o Devagar Como sabe que sou um padre Eu pude ouvi-los rezando pelo senhor Sargento? 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 O que é? Como foi que ele entrou na cidade Se nós não conseguimos sair? Como você acha que ele conseguiu entrar? Quem está montando guarda lá fora? Stiggs e Bishop Stiggs e Bishop Foi assim Ah, não sei como ele conseguiu Por que será que ele fez isso? Trazer os corpos pra cá Maldição Que barulho é esse? O senhor disse barulho? Os índios dizem que são os deuses Fazendo a dança de guerra O que acha disso? Está parecendo que os deuses Estão brincando com dinamite Em que posso ser útil? Trago uísque E leite Para o bebê Não temos leite Você aceita uísque? Nem uísque, senhor E o que me dizem cigarros? Lamento Que tipo de cidade vocês têm aqui? Onde o padre usa arma E um homem não pode beber Ou fumar um pouco Eu tenho um pouco de mescal É reserva particular Mescal serve Estou procurando Uma cidade chamada Los Portales Não posso ajudar Não posso ajudar Hector Os corpos pertencem a você? Eles vieram com os cavalos Engraçadinho Como se chama? Você é da lei? É o que mais se assemelha neste fim de mundo Ah, da cavalaria Hastings, sargento, exército dos Estados Unidos Ah, o mundo está cheio deles Cheio de que? De idiotas Como entrou na cidade? Eu tinha homens vigiando a entrada Cuidado com a mão, sargento Estou procurando uma cidade chamada Los Portales Não viu o escorpião Eu vi sim Vou deixar esses aí com você E vou seguir o meu caminho Não vai a lugar nenhum Will Cox Já chega Will Cox Eu disse que já chega Está procurando Los Portales? Eu posso levá-lo até lá Se nos ajudar Maldição Como pode saber Que não é um deles? Veja você mesmo, sargento Tem alguma ideia de quem são esses homens? Os homens que matou? Não posso dizer que sim Eu não olhei direito para eles São quatrocentos Oh, pelos corpos e o canhão Ah, está bem caro Mas eu vou pagar Eu ajudo a pagar Cerca de três semanas O bando de Alacrã Seguiu Hastings E os homens dele até aqui Há somente uma estrada Que sai daqui E eles a fecharam Não há comida Nem medicamento Não há uísque Nem leite O que eles querem? Prata Parece que os soldados Se dirigiam para a casa da moeda Senhor Cana Se eu lhe fizer uma pergunta Estou cego desde a guerra Adaptou-se muito bem Foi um desempenho perfeito Lá fora Obrigado, doutora Você não gosta muito de médicos, não é? Ora, o mundo está cheio deles Eu não sou médica, senhor Cana Estudei para ser enfermeira Estou cansada de fechar feridas E cuidar de homens como você Esta era uma cidade pacífica Antes disso E quero que volte a ser assim Está entendendo? É seu bebê? Ela pertence a uma mulher em Los Portales Eu prometi a um homem que a levaria até lá Ela tem sofrido bastante É uma cidade muito pequena Deve ser Tem algum parente lá? Um irmão Qual é o nome dela? Nenhum Apenas o bebê O homem morreu antes de dizer o nome dela Terrível É Pena ter que matá-lo Venha pegar mais um morto Ei, sargento, pegaram os chiques Pegue a minha arma Vamos e prestes, feche aquela janela Vamos logo com isso Desgraçados Ei, soldadinhos, saiam daí Malditos, pegaram um bichão É, estou vendo Assim que tiver uma chance de acertá-los Pode atirar O que é que vocês querem? Vocês sabem o que queremos Aí dentro É? Esqueça Diga a Alacran que é propriedade do governo dos Estados Unidos Diga a ele que temos uma companhia inteira de cavalaria a caminho Sem armas no mínimo Sem armas no mínimo? Ah é? E quem está trazendo? Hein? Vamos ver É o Woody? Walker? Não, eu acho que não O Gantt? Really? Pierce é uma lista longa, sargento Quer que eu leia tudo? Muito bem Bennett, calou Cala essa boca, rapazinho Estão todos pendurados nas árvores Alacrã pendura eles para as formigas, os corvos, os coiotes Au, au, au Que tal pararmos suas brincadeiras? Hã? Essas pessoas não sofreram bastante por você e seu país? Eles não estão famintos? Não chega a nada aqui Droga A estrada de Alacrã A estrada para São Pedro A estrada para o inferno Nossa Roberto! Roberto! O que é? Atenção Assim que eu mandar Héctor Quem fez isso? Ele morreu, todos vocês morrerão Apareça! Muito bem Eu vou começar a matar um por um É a última chance Você me chamou? Não, não atirem, não atirem Ele pegou um dos meus homens Olha aí! Eu vou falar assim que a terninha saiu hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos nossos vendedores Não nos deixeis cair em tentação Nós somos dívidos e tudo mais Fogo! Eu te peguei, desgraçado! Quem atirou? Droga Levem ele para dentro, rápido Vamos, vamos E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde está o meu óculos? Eu coloquei... Onde está o meu óculos? E o bebê? Ah, a Lucille? Ela está bem. Está dormindo em meu consultório. Como a chamou? Lucille. Achei que deveria ter um nome, Sr. Cana. A criança merece um nome. Eu não gosto. Parece nome de prostituta. Está bem, então. O que sugere? Eu sugiro que se meta com a sua vida. Qual é o problema, Sr. Cana? Está com medo de gostar dela? Eu não estou com medo. Coisa nenhuma. Não, não acho que esteja. Se eu achar que ela tem que ter um nome, eu darei um nome. E não será a Lucille, entendeu? Ela é minha... Ela é sua o quê? Responsabilidade. Ela não é sua responsabilidade. Ela é um bebê. Ela precisa de amor. E não se pode amar alguém que não tenha a mera dignidade de um nome. Se não pode fazer isso, Sr. Canaã, deixe-a aqui comigo e eu encontrei alguém que possa. Já foi abandonada. Quando partimos? O quê? Disse que me levaria aos portares. Quando partimos? Disse que iria nos ajudar. Eu não ajudei? Muito bem. Quero o Justin na janela e o Brandon na porta. Devo dizer que não gosto disso. Você? Eu disse sozinho. São meus homens. Dispensados. Fiquem de guarda lá fora. Sim, Sr. Algum problema com os meus rapazes? Um deles atirou em mim ontem. Isso é um problema. Mas não foi eu. Ele estava na torre da igreja. Eu não vejo diferença. Todos têm a mesma ordem. Por favor. Sente-se. Pebe? Onde conseguiu isso? É uma reserva particular. Como um sujeito como o Alacrã conseguiu derrubar um bando de veteranos calejados, sargento? Vá para o inferno. Quanto a prata tem naquela carroça? Uma tonelada. E quantos seus guerreiros estão dispostos a repartir? O quê? Se eu conseguir sair daqui, buscar ajuda, que é o que vocês precisam. Eu disse que não podia confiar nesse bastardo. Ele tem razão, sargento. Acho que ele mereceria uma recompensa. Muito obrigado. A recompensa dele, senhora, seria a honra de servir aos interesses do país dele. Acha isso engraçado? Meu país? Sim, o seu país, os Estados Unidos da América. Meu país começa e termina bem aqui. O seu país vai ter que pagar 10% para comprar os meus serviços. O quê? 10% dos entras livros em prato, entendeu? E acrescente uma dúzia desses charutos, pois ainda posso ouvir o lamento de um morto. Já estou ficando enjoado disso. Pode esquecer, senhor. Eu tenho homens. Não, sargento, você tem homens mortos. Você tem um regimento inteiro lá fora, apodrecendo nas árvores. Você tem homens mortos. Agora você pode aceitar? Ou não aceitar? Um homem cego. Como você sabia que aquele homem era cego? Ele tinha um bastão para se guiar? Não. Uma latinha para colocar moedas? Não, ele não tinha uma latinha. Ele estava usando óculos pretos. E só porque um homem usa óculos escuros, você diz que ele é cego? Você é mais idiota do que o Luiz. Um homem mata cinco dos meus melhores homens. Ele matou meu filho. Eu o ensinei a atirar. Eu o ensinei a andar a cavalo. Com esses olhos, eu ouvi matar vinte e três homens. Vinte e três, Roberto. E agora quer que eu acredite que ele foi morto por um cego? O mundo está virando uma droga. Vamos até São Pedro. Pegar a prata à força. Maldição. Perdemos seis homens na última vez que tentamos pegar a prata. Eles têm homens lá na igreja. Se a gente esperar... Um homem não espera pelo que quer. Ele pega. Você vai até Xonto. Buscar a gangue de Maquia. Juntos, tomaremos conta de São Pedro. Certo. Vou. Eu vou com você. Está bem. Vá até São Pedro. Encontre aquele cego. Eu vou matá-lo. Eu vou matar aquele cego. Arranque os olhos daquele cego. E traga para mim. Agora vamos ver quem é cego. Ele mesmo que é. Isso aqui é muito para ele. Está tudo aí. 200 libras. Não esqueça nada? É. Dizem que é enrolado nas coxas de uma cubana virgem. Acredita? Não, não acredito. Dê-me. Eu sonho com isso. É. Deixe tudo isso no meu quarto. Não foi esse o trato. A prata fica aqui até trazer reforços. Ótimo. Mas não aqui. Canaan. O que direi a eles quando eu sentirem falta? Pode dizer que caiu da carroça quando seus homens estavam fugindo dos índios. Pode ser. Pode ir, desculpa. Desgraçado. O que é isso? Já chega. Como teve coragem? Como teve coragem para sujar a casa de Deus? Eu disse a você... Isso não é da sua conta. Qual o problema, padre? Não sabe lidar com a competição? Não sei o que ele fez. Vem embora daqui. Vem embora daqui. Vem embora daqui. Vem embora daqui. Não sei o que ele fez. Não sei o que ele fez. Vocês são muito fofinhos. Não importa se ele fez isso. Foi um presente do governo dos Estados Unidos. É um hábito sujo. Eu sei disso. Mas eu não posso insultar aqueles rapazes de uniforme azul. E por quem você lutou? Por Deus. Doeu? Aguente, filho. Inspire. Inspire. Calma. O bebê é muito velho para mamar, não acha? Talvez devesse trazer uma vaca leiteira com a cavalaria. Só estou dizendo que talvez esteja mimando a criança. Talvez a mãe dela não queira que esteja mamando quando chegarmos lá nos portais. Eu vou levar isso em consideração. E é melhor se deitar. Vai precisar de um dia de descanso antes de partir. Vou partir esta noite. Isso não é aconselhável. São ordens médicas? Sim, são ordens médicas. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou levar isso em consideração. Qual é o seu nome? Fala. Ernie Fala. Pode me chamar de Ernie. Todo mundo me chama assim. Este lugar é tão ruim quanto o cheiro? Ah, é claro que não. Veja, é tudo de cetim vermelho. Com detalhes dourados. Parecido com o prostíbulo de São Francisco. Candelabros de cristal. Mas é claro. Tem um sólido balcão de mármore para encostar a barriga. Está vendo aquilo? É mármore italiano. Você está cheio disso, não está? Só estou olhando seus pensamentos. Estou cheio, sim. Mesmo assim... Se não pode ver... O lugar pode parecer bom. Você é um homem esperto. Não. Eu sou um garçom. Ainda vai viajar esta noite? Este é o plano. Olha. Não vai se importar se... Fale. Parece que passou uma manada em cima do senhor. Verdade? Eu acho que estou ótimo. Ernie? Hoje estou me sentindo como um cavaleiro usando uma armadura reluzente. Sr. Canan? Fique com a garrafa. É muita gentileza sua. Todo maldito precisa mais dela do que eu. Eu ouvi isso. Eu ouviu. Epa, Reunали. Mas estou lá. Fizão! Fizão! Não, não, não. Não, não. Cadê ela? Você está tentando me matar? O que está fazendo aqui? O que é que você tem? Como entrou? A porta estava aberta. Não, não, não. Não, não. Eu vou... Eu vou matar o seu pescoço. A arma está vazia. Esta arma está vazia. Esta aqui está cheia. A arma está vazia. O que é que está vazia? Não, 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 não. Ela é meu melhor homem. O que mais tem para me dizer, padre? Os soldados fizeram uma troca com o cego. Ele vai buscar reforços esta noite. Estaremos esperando por ele. Alacrã! Os soldados estão desrespeitando a minha igreja. Eles cospem no chão. E traguejam em frente ao altar. Alacrã! Breve, padre. Precisa ter fé. Vamos, Gavote! Vamos, Gavote! A garota... Me ouviu? O que é para a fronteira! Não! 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 Que horas são? Passa das oito. Do dia ou da noite? Noite. Onde está meu óculos? Está aqui. Fique quieto. Não! 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 O que é isso? Não vá. E deixar aqueles malditos tirarem um pedaço de mim de cada vez? Acho melhor não. Além do mais, temos um trato. Eu não tenho, irmão. O quê? Não tenho ideia de onde fica Los Portales. Eu menti. Deve ser uma cidade muito pequena. Então, fique aqui. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Aqui está, sargento. Obrigado. Passamos por um destacamento sobrevivente a umas 30 milhas a oeste. Eles têm uma escolta militar. Devem ter homens suficientes para nos tirar daqui. Entregue isso a eles. Você disse que todos os seus homens responderam ao ataque. Isso mesmo. Não tem ninguém na Torre do Sino. Isso mesmo. E o padre? Que padre? Ele sabe que eu vou partir esta noite? Droga, todo mundo já sabe. É, o que eu posso fazer? Não me deseja sorte? Desejo o quê? Vá para o inferno. Já serve. E ele ficou olhando na minha cara. Ele mereceu isso. Parem de ficar fazendo hora. E voltem ao trabalho. Vamos, pega isso. Pega isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O olhar não vai trazê-los de volta mais cedo. O que? O reforço, o reforço. Maldição, vocês deveriam estar aqui. É, bem, não é isso que o sargento diz. Sargento, ele é o pior de todos. É melhor calar essa boca. Eu estou nisso há 12 anos, eu servi com o Sherman. Ele era o melhor deles, mas sabia quando bater em retirar. É, mas nós recebemos ordens. Ordens? Ordens. Ordens costumavam ser de morrer pela terra, ou salvar outro homem, ou alguma coisa importante. Jamais pensei que acabaria assim. Cala essa boca, vamos. Uma carruagem lotada de metal não faz sentido. Já chega. Pelo que estou vendo, eles podem nos matar e ficar com tudo. Um covarde é o que você é. Covarde. Melhor ser um covarde do que um tolo. Ora, seu. Afastem-se, afastem-se, afastem-se. O que significa tudo isso? Não é nada, senhor. Nada, senhor. Nada. Certo. Não vou tolerar brigas entre meus homens. Estamos enfrentando um inimigo e temos nossas ordens. Ordens? Isso mesmo, soldado. Ordens de guardar o embarque e garantir passagem segura com nossas vidas. Eu fui claro. Eu fui claro. Sim, senhor. Sim, senhor. Aham. Ei, espere. Ouçam, ouçam. Venham. Vamos, vamos. O que vai fazer, sargento? Eu não sei. Vamos. Calma, calma, garoto. O que aconteceu? Muitos deles. Muitos deles atirando. Com licença, soldados. Com licença. Fique deitado. Fique deitado. Não temos chance. Você vai ficar bem. Aguente firme. Aguente firme. Fique longe dele. Ele precisa de mim. Preciso de um padre. Este homem está morrendo. Este homem está morto. Está nas mãos de Deus, mulher. Agora, afaste-se. Vamos rezar pela sua alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu. O que acha, sargento? É uma fraude. Venha a nós, o vosso reino. Mas, sargento, ele é o raft da 5ª Cavalaria. Ele é um homem bom. Eu treinei com ele. Se este é o raft, ele se tornou um bandido. Nenhum soldado desertaria da infantaria. Não, sargento. Ele já... Assim como nós perdemos. Preparem-se todos. A Cavalaria vai chegar a qualquer minuto. Parem de bagarelar e tirem essa carcaça daqui. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu mandei parar. Malditos. Vão todos para o inferno. Tirem ele daqui. E do Espírito Santo. Vão todos para o inferno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me diga uma coisa, cego. Como é o cheiro do medo? De leite azedo. O meu filho, o Hector, tinha cheiro de leite azedo? Não. Você está cheirando agora, perguntando isso. É uma pena que não tenha família. Por que eu tomaria de você o que você tomou de mim? Mas você é como um cão ou uma cobra. A única coisa que tem é sangue nas veias. Eu vou tomar isso de você. Cota por cota. Enquanto estiver morrendo, pense nas pessoas em São Pedro. Aquelas que te deram abrigo. Elas vão sofrer por isso. Vamos, rapaz. Temos um serviço para fazer. O que vamos fazer? Sargento. Sargento. Todos estão mortos. Todo mundo sabe que estão mortos. Eu não sei disso. Mas supondo que estejam, soldado. O que sugere exatamente que façamos? Nos rendermos e acabamos com isso. O que? Mais alguma sugestão? Bom, assuma os seus postos. Bom, não vá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, não vá. Vamos lá. Bom, eu vou. Ajuda-me aqui, por favor. Vai ficar parado, aí eu vou me ajudar. Ajuda-me aqui, por favor. 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 Deus quer ir fora da minha cidade, agora. Pai. Sua cidade. São Pedro me pertence, padre. Eu vou poupar a igreja, mas a cidade vai ser incendiada. Você é pior que os soldados. Isso é verdade. Mas pelo menos somos bons católicos. Agora, suma daqui, passarinho preto. Deixe meus homens comemorarem. Eu vou poupar a igreja. Eu vou poupar a igreja. Eu vou poupar a igreja. Eu vou poupar. Eu vou poupar. Rá 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 r E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau A Igreja 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 A Igreja